E fundos imobiliários, Charles? Subiram bastante desde março de 2023. A porrada foi gigante. A gente pegou o fundo imobiliário de shopping aí, subindo-se 40% de valorização só em cotas, né? Fora a questão dos dividendos pagos. Mas a gente chegou num ponto que me parece que tem muita coisa que já está no preço justo. Você, dentro do seu canal, andou analisando bastante. Existem oportunidades ainda dentro de fundos imobiliários? Com a Selic chegando aí, podendo cair mais, é mais oportunidade ainda para fundos imobiliários? O que você está enxergando nesse mercado? Primeiro que fundos imobiliários, dois ativos. Se eu tivesse escolhido um, seria fundos imobiliários. Poxa, qual ativo você mais gosta? Cheirando o cripto, que eu não vou colocar na mesma categoria, fundos imobiliários. Porque é a porta de entrada para os investimentos, na minha opinião. É o ativo mais fácil de você entender. Não fundo de papel, pô. Papel vai se enrolar, todo vai perder dinheiro. Não sabe qual é a dívida que está. É, pô. Agora um fundinho. Fundo imobiliário com cinco shoppings. Qualquer um senta aqui. Senta aqui, meu filho. O negócio é o seguinte. Você vai investir aqui. É R$100 a quarta. Esse fundo tem cinco shoppings. O senhor já foi num shopping? Já. Sabe aquelas lojas? Sei. O aluguel, o fundo distribui. Pronto. Tem muito o que explicar? Não. Simples e rápido. Ainda mais foram bons shoppings, né? É. Então, é um negócio que... Galpão logístico é a mesma coisa. Aí você vai explicando. Então, dentro das categorias de ativos, é o que eu mais gosto. Acho que é o produto que tem a cara do brasileiro. Porque ele mistura imóveis, que todo mundo gosta. Todo mundo tem aquele tio que fala que quem compra terra não erra. Bolsa é cassino, porra. Você devia ter comprado aquele lote que eu te falei e tal. E também paga mensalmente, se você investir certinho. Que é aquele conceito da poupança que todo mundo tem de família. Tá ali no nosso DNA, né? Você recebe o dinheirinho e vai subindo e tal. Então, é o produto com a cara do brasileiro. Tanto que cresceu rápido. Dito isso, eu gosto muito de fundos imobiliários. Nos últimos dois anos, a gente teve uma alta forte. Já na expectativa da queda da Selic. Principalmente ano passado. Sim. Então, os fundos subiram. A gente fica com a ancoragem de preço. Eu olho meus fundos e falo, cara, não vou pagar isso nesse fundo. Não vou pagar, já paguei tanto. Tá tão barato agora, eu não vou pagar mais isso. Só que tem fundo bom de shopping pagando 8, 9, 10% ao ano em endividendo. Se a Selic cair mesmo pra 8,5. A galera não vai ter ponto de correr. Quanto é? Vamos lá. O que eu tô dizendo é o seguinte. Tem fundo bom de shopping, não é uma recomendação. Pelo amor de Deus, galera. Tem fundo bom de shopping pagando 9% ao ano em endividendo. Se a Selic chegar nesse patamar. Isento. De R, né? Se a Selic chegar nesse patamar. Quanto esse fundo aqui deveria estar subindo? 5, 10, 15%. Então, a verdade é que caso o mundo não acabe, tenha guerra, o caralho. Se a Selic vá no final do ano que vem pra 8 ou 9, muitos fundos ainda tem 10, 15 pra subir mais os dividendos. Então, a gente tá falando de fundos que de repente podem pagar 9% esse ano, 9 ano que vem e ainda subir 10% entre 2024 e 2025. Exatamente. Então, a gente tá falando de uma alta bem interessante. De 20% a 30% pelo menos. Tô fazendo uma média bem louca. Até porque esses imóveis, eles podem se valorizar na prática, né? É. Charles. O que tem a reavaliação? Acho que agora março é um mês decisivo, né? Eles estavam fazendo, se eu não me engano, em dezembro, eles fizeram uma reavaliação. Botaram ali na mesma reavaliação de galpão e tudo mais. E agora março é um mês decisivo. E parece que agora eles batem o martelo ali pra ver se tem valor. Tem o que muda. Às vezes o galpão fica mais caro. Eu não sei se tem um mês exato. Tem um mês exato. E o gasto onde eu sei, aí o Charles pode me... Cada um vai fazer o seu laudo lá. Cada um vai fazer o seu laudo. O março é a maioria, né? E aí vai pegar uma auditoria independente e vai falar, ó, meus shoppings se valiam 10, hoje vale 11. Ou seja, se valorizou 10%. Então, já não é mais aquele preço sobre o valor patrimonial. Opa! Os imóveis subiram. Já muda. E pode acontecer também, né? Outro ponto. É um ativo que não sobe tanto. E numa crise também às vezes cai menos. Então, fundo imobiliário, escolha o dia, o mês, o ativo certo pra comprar. Vai tomando as suas decisões com calma. O que eu tô querendo falar com isso? Vamos pegar assim... Você tá olhando um fundo... Bom, não vou citar nenhum nome, mas um fundo bacana de logística ou de shopping. Você gostou daquele fundo, já tá se acostumando ele com o preço. Ah, o fundo custa 80. Você tá sempre olhando ele ali. Aí o Lula fala uma mega merda numa semana. A bolsa acaba a semana, aquele fundo cai no 5, 6%. E nesse momento você vai comprar. Então, quando as pessoas dizem pra mim o seguinte... Eu não invisto em FII porque é um produto de renda variável com ganho da renda fixa. Eu falo, bacana, é que você não tá entendendo nada. Exatamente, você não tá sabendo o que você tá fazendo. Você não tá sabendo o que você tá fazendo. Então, ele já tem ali o pagamento no ano de dividendos. Se não der nenhuma merda. Que você sabe, 8, 9, 10%. Garantido. Trabalha o preço dele ali. Fica olhando quando você vai comprar, quando você vai vender, o que você vai fazer. Ano passado, dois fundos deram uma oportunidade muito boa. O GGRC11 e o HTMX11. O GGRC11. De hotel, né? O HT? O HT, sim. O GGRC é logístico. O GGRC é logística. Só que ele tinha um galpão alugado pras lojas americanas. Quase 30% da receita nesse galpão. Despencou. Quando a loja americana pediu a recuperação judicial, o fundo caiu 30%. Eu falei, porra, não é possível. Tem hora que dá até vacilo ganhar dinheiro fácil assim. Porque, peraí, as pessoas estão reavaliando o fundo como se ele fosse perder o imóvel? Porque você deixar o fundo cair, o valor do imóvel que ele tá alocado, que pode ser que o cara não pague ou saia, que alguém entre, é uma insanidade. Esse fundo tinha que ter caído 5%, 10%. Exato. Você pode deixar de receber um pouco de aluguel, mas o imóvel tá ali, não vai desvalorizar. O imóvel tá ali, caralho. O imóvel tá ali. Bem posicionado. Daqui a pouco, bem outro inquilino, né? Aí eu fui lá e comprei pra cacete, dito e feito. Depois subiu 15%, 20%. O HT subiu muito, né? Esse foi o GGRC. O HTMX. Porque tem ótimas bandeiras. Tem IBIS. Tem, se eu não me engano, o Meliá. Esse fundo eu te conto a história inteira dele. Eu acompanhei ele há anos. Falava já antes da pandemia. Durante a pandemia falei dele. E comecei a acompanhar muito no meu canal. Qual a história dele? Ele tem 450 quartos de hotéis. É um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Tem que ver porque eles vendem um pouco. 450 quartos de hotéis dessas bandeiras. IBIS, paulista, não sei o que. Só em São Paulo hotel de evento. Ponto. Quando veio a pandemia, zerou a receita. Tudo vazio. E o fundo colocava no relatório. Estamos com um déficit de tanto. Despesa de tanto. E eu fiquei acompanhando. Dois anos sem pagar dividendos. Quando a soção começou a virar. No relatório vinha. Ó. Saímos de 10% de ocupação pra 30. Pra 50. A diária média saiu de 299 pra 400. E eu comecei a falar no meu canal. Galera. Eles vão voltar a pagar. Ah, você tá tendo alguma informação privilegiada? Não, caralho. Tá no relatório do fundo. Vai, volta, mora os hotéis. Ainda mais hotel que tem reunião. Aí o preço saiu de 75 reais. Pra 190. Do fundo imobiliário. 100% de valorização. Aí depois caiu um pouco. Tá 150, 160. Que o pessoal também é impressionante. Acha que é uma merda. E depois acha que vai salvar o mundo. O fundo. Mas é um fundo que também paga um puta dividendo. Porque o dividendo é composto de duas formas ali. Parte com o valor das diárias. E parte com a venda de alguns desses quartos. Então como o fundo tem mais de 400 quartos. E foram comprados por preços muito bons. Quando eu pinto uma oportunidade de vender um ou dois no mês. Com um ganho muito grande de capital. Ele vende e distribui. Vira dividendo, né? Vira dividendo. Então por exemplo. Teve mês de eu receber 2% de dividendo. Ai que beleza. Acho que eu. Na minha carteira, sei lá. Deve ter subido uns 80%. E eu recebi 17% ou 18% nos últimos meses de dividendo. Por isso que eu falo. Oportunidade. Agora. Eu acho isso todo mês. Não, cara. Fica quieto. Depois que você aprende a investir. É assim. Um mês pinta um fundo imobiliário. Fica dois, três meses sem pintar nada. Agora a gente tá ganhando muito dinheiro com cripto. Depois. Não fica querendo inventar oportunidade não. Que você vai se fuder. Opção. Calma, cara. Sabe. Ou então pegar as criptos sem fundar. Totalmente perdida, né? Isso. Vai com o carro. Pô, o Banco do Brasil tá barato pra caralho. Todo mundo tá falando. Compre um pouquinho, cara. Espera. Monta uma carteira de longo prazo. Focada em dividendo e tudo mais. Que você vai ganhar dinheiro. Ficar se mexendo demais. É que normalmente te destrói.